E foi dada a largada para as oitavas de final da Copa do Brasil. A CBF realizou na tarde de hoje o sorteio que definiu os confrontos de quem pega quem nessa fase da competição. Os jogos serão disputados nas semanas de 22 de junho e 13 de julho. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão prevista para os dias 12 e 19 de outubro. No sorteio nós tivemos de tudo. Clássico Paulista, Clássico Cearense e jogo entre os dois últimos campeões do Campeonato Brasileiro. Nos confrontos nós temos Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Goiás, Fortaleza e Ceará, Fluminense e Cruzeiro, América Mineiro e Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Entre os 16 times que seguem na competição, 14 estão na Série A. Apenas Bahia e Cruzeiro atualmente na Série B conseguiram furar a bolha. Os classificados para as quartas de final irão receber uma premiação de 3 milhões e 900 mil. Quer mais informações sobre o futebol local e nacional? Então acessa o meio-norte.com e fica ligadinho nas nossas redes sociais.